Jocasta e Édipo Claro, é o nosso propósito aqui, é o nosso intuito fazer esse convite a uma pequena não inversão Não que a gente quisesse entrar na mesma lógica fálica e dizer não, as personagens masculinas não valem ou não são tão relevantes e vamos fetichizar, falicizar as personagens femininas Não, não é propriamente isso, não é uma disputa fálica, não é uma rivalidade de importância, não é trabalhar nesse mesmo escopo Nós contra eles, como muitas vezes, inclusive, a gente imagina que seria o feminismo Que seria uma reatualização de práticas patriarcais só com sinal invertido Agora as mulheres que valem, agora elas que são superiores, agora o mundo dominado por mulheres será então o mundo Enfim, não é exatamente essa pegada Qual é a discussão? Quem é Jocasta? Para além de Édipo e toda a tinta, ó Mas milênios, literalmente, se debruçaram sobre Édipo Rei ou Édipo Tirano E uma obra clássica, literalmente, tão geradora de conceitos, ideias, leituras, interrogações vivas E a posição dessa mulher tão peculiar Que é esposa, que é mãe, que é mulher, que conhece e que compreende Já vou dar um spoiler aqui Antes de Édipo Já parou para pensar nisso? Ela não recua diante do saber Nem Édipo, que quer vir a saber Mas ela, ó Mais rápida Talvez menos barreiras Menos recalque Mais coragem Ela logo capta Ela logo se choca Ela, ela vai, né Quem é essa mulher, nessa época, diante dessa conjuntura? O que seria proposto ou interditado Para uma construção de feminino nessa antiguidade clássica? E o que essa história pode nos ajudar nos dias de hoje? Será que tem algo Duma posição Duma Margúcia Uma Precisão De Jocasta Que em alguma medida Nos dizem respeito? E Jocasta Junto com Antígona Sua filha Em contraposição Ou um certo paralelismo Com Electra Com Né Com Efigênia Quem são essas mulheres? Né Antígona Pensando um pouco Essa relação de Jocasta E Antígona É uma relação Importante E que a gente Às vezes perde de vista Porque algo foi transmitido Né A gente diz de pai pra filho É É o fio da filiação Que eu sempre trabalho aqui É Mas é de mãe pra filha E é Avó Mãe Filha Neta Tem algo do feminino Que pode Se escoar Se transmitir O que seria isso? Qual é a posição Dessas mulheres E por que Que a Antígona Vai discutir também Com sua irmã E com seus irmãos? E qual é a diferença Desse lugar Antígona e Efigênia? O que que tem Nessa transmissão De feminino Que é lida Diferentemente Entre as filhas Ou entre as irmãs? O que que nos faz Seres singulares? Já havia uma singularidade? Já havia uma subjetivação radical? Nessas personagens Femininas Da antiguidade clássica? Né Acho que dá pra gente escutar isso E tirar alguns frutos 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 E tirar alguns frutos